Vamos lá, Carreirinha! O Piscina Oliveira, patrocinador, sai dos outros para a trilha! Joga lá atrás, joga lá atrás! Joga bem para o canto aqui, olha! Ô Zé, quanto mais para cá, melhor! Se der uma manobrinha assim, uma rézinha, não joga avum! Vai, vai para cá! É, ele já dá uma manobrada de rézinha! Vai, vai na boca! Vai descertando, vai descertando! Aí! Vire tudo para baixo, vire tudo para cá! Vire tudo para trás, para trás, vai! Aí, vai! Não, não, agora fica! Tchau! Tchau! Tchau!